Música Queria que vocês estivessem aqui mais Eu queria que vocês estivessem aqui mais Eu queria que vocês estivessem aqui mais E vocês vão brincar comigo Um dia vocês saberem que eu já estou adulta Que eu estou muito alta Eu faço muita questão por vocês E eu não vou melhorar Eu amo vocês Essa carta Está escrito muito Está escrito Obrigada Tia do Silêncio Por me ajudar Por arrumar minhas pessoas Por cuidar de mim Que eu sou Roberto Obrigado Por cuidar de mim Porque você é Porque você é pela minha vida Obrigado Eu cuidaria de você bem Obrigado Não me diria de você também Obrigado 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 Eu quero muito ver vocês Porque eu sou Porque eu sou eu acho muito de vocês Porque eu queria ouvir vocês mais Mas eu não havia despedido vocês Queria ouvir mais vocês Deu perto Um beijo Um beijo Te amo Um beijo Um beijo Teu seu olho Deixe nada acontecer com você Teu um abraço melhor E o ovo da perna Por favor Não queria te ver mais Não sinto sua falta Porque você é muito especial pra mim Não queria muito ver você, viu? Eu não quero que nada Deixe nada acontecer com você Teu seu olho, viu? Eu amo vocês, tá? Você cuida bem Eu amo vocês Um beijo Tô na hora de eu desligar, viu? Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês